O FASHION HUB E ao mesmo tempo a ligação com as empresas ou a indústria vai facilitar todo o processo de desenvolvimento das coleções. O meu trabalho evidencia sobretudo um estilo minimal ao nível das formas, mas sempre com um toque de irreverência. Mas é sobretudo um trabalho desenvolvido a pensar numa mulher romântica, feminina, com bom gosto. O meu processo de criação de uma coleção normalmente surge de uma ideia. Vou consolidando essas mesmas ideias na sugestão de formas, linhas para a coleção, na escolha dos materiais. O meu percurso profissional tem sido a modelagem de vestuário e senhoria e em simultâneo alguns projetos de design de moda. Por esse motivo resolvi fazer o curso de design e marketing de moda na Universidade de Minho e um estágio com a Cá de Chão Mãe. O projeto está numa fase muito inicial. Já fiz alguma pesquisa ao nível de tema de inspiração, alguns materiais, algumas cores, mas ainda está muito no início.